Este grupo representa uma vila regional, a nossa vila d'Orique, que é a nossa terra natal, o meteorônito. Quem te deu essa peninha, essa fitinha, que o teu lar, o chapéu, tem? Se o meu amor não tivesse penas de tal cor, dava-me uma para eu pôr no meu coração também. Se o meu amor tivesse penas de tal cor, dava-me uma para eu pôr no meu coração, dava-me uma para eu pôr Oh, minha mãe, minha mãe, Oh, minha leal velhinha, não a troco por ninguém. Minha mãe é sempre minha, Oh, meu telônito. Quem te deu essa peninha, essa fitinha, que o teu lar, o chapéu, tem? Se o meu amor tivesse penas de tal cor, dava-me uma para eu pôr No meu coração também. Se o meu amor tivesse penas de tal cor, dava-me uma para eu pôr No meu coração também.